O Grêmio e a gente foi o primeiro gol. Essa luta não vai chegar no próximo segundo round não. É, meu amigo. Se segura no sofá. Perdeu o terceiro round e nos aguarda. A gente põe fortes emoções. Mais um golfe fortíssimo de Miguel Arapanto. É fim de luta, belíssimo, o local de fulminante. Somente aos 18 segundos do segundo round, do terceiro round. Miguel Arapanto consegue um belíssimo local de Daniel Fux. É, tava mal. O minuto de... Não foi suficiente o minuto do intervalo para o segundo ou terceiro round para ele se recuperar. E acho que o árbitro vai decretar um local de técnico. Porque ele parou a luta. O fulminante tem um pé apoiado nas cordas. Eu tenho a impressão que ele vai decretar um local de técnico.